E aí, Libra! Digueiro, carreira no trabalho, sentirá que seu raciocínio estará rápido, sua energia estará em alta, use tudo isso a seu favor. Bom período para grandes chances de ter algumas mudanças da sua rotina de trabalho, até mesmo ter uma promoção, até mesmo ter um emprego novo. Cuidado para não se estressar com algum colega de trabalho, está aqui dando pau, pá, pá, pá. Para você que busca emprego, será o momento ideal para investir em você. Ampliar, estudar, estudar, enriquecer seu currículo, precisa. Sentirá facilidade para absorver novas informações. Tipo certo de pessoas que possam ajudá-lo, conseguirá ótima oportunidade de trabalho. Você vai ter gente para te ajudar. Ah, está solteira? Aproveite para observar melhor as pessoas ao seu redor, porque tem clima de romance aí, tem gente próxima, mais próxima do que você imagina, para ser seu love, hein? Fique de olho e se permita viver esse momento. Aí, né, Libriano, está casado, comprometido, aí está pisando em ovos. Estará um pouco melancólico e dramático. Aham, né? Procure envolver mais seu parceiro, né? Assim, pequenas atitudes vão melhorar vocês dois para ter mais cumplicidade, precisa. Saúde. Nesse período, sua saúde pedirá mais atenção, porque vai estar, ó, ritmo acelerado, mudança na carreira, estresse, estresse. Então, procure relaxar mais, praticar atividades que te deixam feliz. O que você quiser, o que te deixa feliz, para encontrar o equilíbrio. Salmo 22, a cor é violeta, o banho é lavanda. Bom, dia da semana, sexta.